Fala galera! Beleza? Então, como me pediram pra mostrar os mandarins O mandarim com o manon, pra ver o que que deu O resultado do híbrido, até agora não obtive resultado algum Certo? A única coisa que eu vi eles fazendo até agora foi o ninho Que tava todo pronto Deixa eu ver se eu consigo fazer algum alcance pra vocês Deixa eu ver se dá pra vocês ver alguma coisa Bom, acho que não Fiz um ninhozinho aí com grama e um pouquinho disso aqui Não é o certo a fazer, né? Coloquei só pra ver o resultado, porque eu vi que a fêmea tava A femezinha ali de mandarim tava meio que Dando uns piozinhos diferentes Eu falei, ó, acho que ela tá começando a aceitar o machinho aí E coloquei um pouquinho de grama, ó Tem até que pegar mais, porque eu quero mostrar pra vocês Eu preciso mostrar pra vocês essa graminha Os mandarins e os manons adoram esse tipo de grama É uma grama bem fininha É, acho que se chama grama chinesa, não sei Eu vou conseguir um massinho delas aí Vou lá, vou lá buscar onde eu conseguia Os fios ficam desse jeito aqui, ó E os manons fazem uma casinha que fica perfeita Não sei se dá pra ver aqui na minha mão, ó Os manons adoram É, não vou mostrar agora o ninho ali, porque eu quero evitar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto